Fala galera, muito obrigado pela companhia de vocês, estamos de volta com Sunkerland, estou aqui na base onde no último episódio a gente construiu aqui esta parada de vidro, cara, é uma sacada maravilhosa, que eu vou botar minhas decorações, a gente vai botar umas iluminações, vai ficar bacana, ainda falta fazer uma proteção na frente, talvez eu construa mais umas fundações de camada aí de proteção da base, esses últimos, esse último dia eu dei uma corrigida na base, tive que passar o pincel, a minha de solda, olha o telhado que louco que é, doideira né, daí eu passei a minha de solda para arrumar o meu veículo, e foi isso, não consegui fazer muita coisa não, ah fui na Comerciante, vendi os itens na Comerciante, Daí deixei aqui o detector de metais, porque eu quero fazer sobre o que cara, eu quero aqui na próxima ilha, que está em vermelho, que a gente não foi, que é The Bridge, que é aquela ponte, Os caras estão acertando lá pra caramba, quero começar aqui, é, acho que vou ter que levar material para botar, lá não deve ter madeira né, que é uma ponte, né, vamos fazer o seguinte, vamos levar split, vamos levar 25, que é o tanto que precisa, vamos encher esse tanque aqui, que não está cheio, agora ele enche rápido né, Olha, fiz o que eu atualizei aí, graças a Deus, que antes demorava, uma eternidade, bonito, e acho que vou levar um pouco de pano também, porque não custa nada, Vou pegar uma quantidade certa, acho que são 5, split 5, pronto, daí a gente leva a quantidade certa para a bandeira, não consegui material lá, não sei, geralmente a gente consegue né, e a direção cara, É, 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 é isso, é aqui né, Bridge, então, é bem na direção da, região, Vamos nessa, essa Bridge aí, eu acho que é meio trevas, porque, fica uma plataforma elevada da água, E eu acho que eu só tenho um acesso pulando, Um canto, E a galera fica, tem uma visão privilegiada por cima de mim, tá ligado, Até por isso que eu deixei um pouco, a gente é Ashbound para, para atacar agora, Ah, tá pra cá, ó, Atacar não, né, pra reivindicar, porque eu já ataquei Ashbound, Essa aqui tá mais perto, Cadê esse belezinha, eu não consigo enxergar, Essa marizinha tá grande, Metal Mine, as ruínas, Cara, as ruínas a gente não foi pegar material ainda, Aqui estamos chegando, consegui enxergar agora, Tem um helicóptero ali no canto, Eu tenho que ver, Ali, ó, é aquele lado ali que dá para subir, The Bridge, São os escravos, Escravizados, Vamos dar uma chegada perto aqui, Uh, galera, Para embaixo da ponte, hein, Quero ver, Me pegar aqui, Olha, isso é só por aqui, entendeu, Ui, ui, Ai, 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 Passa pela coisa, não passa, não passa, não passa, não passa, cara, tira, passa pela, Pela parede, Pela parede, Se, Ó, madeira até que tinha, Depois a gente coleta, Vamos priorizar as bolsas, A, Ai, É, Tira-se, aqui cara desgraçado em vai cara o meu facudo o pai o safado tá safado tá safado tá safado tá safado e a que delícia 3 de escapelamento atrasar um escapelante ui o cara tá aqui em cima de mim velho o mano do céu e cadê você e bolsinha é o bolsinho esse aqui barbaridade a barbaridade de eu tô aqui eu vou tomar um beira que daí e aí e aí o cara que eu come e aí e aí e aí o que é de zueiro estou tocando a música da alegria ao pirocóptora será que deu não não voltou a música de uma saco eu quero pegar de bolseta aqui para concentrar nas arminha quebrada hein e processar isso aí depois a gente vai lá no drive view eu me confundo que aparece o F mas é não é da a onda que está eu tô ouvindo passo cara a ata aqui ó eu acho que agora foi sim estranho os cara o cara aparecer aqui embaixo malandro o raparigo Olha isso aqui foi uma sem melhor do que imaginei eu achei que ele me errar de verde amarelo eu tô bem aqui nesse canto a bandeirinha o leg eu vou apertar o C aqui e de bridge o que é psiloc o e bridge e indicado a gente tem que cuidar porque os maltrapilho podem nos atacar aqui né a gente pegou o baú eu vou pegar esse baú primeiro aqui e será que veio coisa aqui não eu achei que era outro baú mas é tá quebrado aqui lá a maravilha galera maravilha mano meu Deus e acabamos com o de bridge e aí eu fiquei postergando aí essa invasão o que eu achei que ia ser mais difícil e bom agora a gente consegue e em spout que acho que é próximo e e depois tem gas station que é um posto de gasolina que é bem longe e tem lunar base cara será que eu acabei isso aqui meu irmão o e o e tem espaço para metal e tem e é esse que eu não vou conseguir pegar isso aqui é combustível tem espaço combustível eu acho que vem metal também né tá tá já enchei o slot com metal então tem espaço para madeira madeira e pano tem espaço metal e pano tem que fazer esse ó o que caiu aqui uma roupa de set né bom vamos comer um bd aqui sapato e e deve ir pano e madeira só ali vem comida borracho tem espaço 4 e e os armários eles vem vem roupa não não vale ah deixa quieto e vem comida que vence vem comida também Queria mais scrap Peças elétricas Ah, aqui tem scrap Borracha Eu vou pegar vidro Quatro vidros Só veio Scrap Por que esse cogumelo, né? Por que veio um cogumelo assim? Cara, acho que eu vou no pirocóptero, hein? Tá, esse aqui não dá Vamos ver, esse aqui vai guardar Esse aqui, opa Eu vou acabar jogando fora, tu vai ver só Esse aqui guarda Esse aqui tá slot cheio Esse aqui guarda Guarda as armas Tem coisa que Aqui não vai vir mais E que eu posso consumir, então Não, isso aqui eu vou deixar O que eu posso consumir, eu vou deixar Vamos botar combustível aqui Guardar isso aqui Ainda sobrou combustível Bom Vamos guardar isso aqui E os consumíveis Eu vou manter E daí Se no desespero precisar de espaço Eu vou consumindo Sem problema Tô com um Um estoquezinho bacaninha De Comida E Porfiseira Nada demais Mas também Não impede que eu gaste aqui Pra ter mais espaço, né? Aproveitar a viagem Vamos lá O que que é isso aqui Que eu tava É Comida Mais coisa que eu vou comer agora Pô, velho Que lixo Carvão Prova fora esse carvão Esse cogumelo aí Lixo Comida aqui, ó Semente Também posso Me desfazer Substância Metal Ótimo Scrap na veia Temos aqui Essa caixa é muito boa Bastante coisa Madeirinha Nem se Nem falo nada Vai ficar de noite Ah, achei que havia um Um Porra Mano, passa aqui Ah Achei que havia um Sinalizador, velho Ah, esse aqui, ó Sinalizador Pra gente usar daqui a pouco Maravilha, meu O que que é isso aqui? Streetcoat Ah, velho, ó Eu tenho que jogar fora aqui, ó Isso aqui E tchau Tchau Tchau, semente Tchau, cogumelo Isso aqui não dá pra usar Que eu já tenho Short É nóis É nóis Dá pra passar aqui, cara? Porra, cinco horas já começa a ficar assim Essa penumbra toda Que o cara não enxerga um palito na frente do dedo Que merda, né, cara? Vou ter que pular aqui? Como é que é? Ah não, tem uma passagem Começou, vamos comer a batata Vamos comer isso aqui É, vamos comer isso aqui também Vou levar as coisas, senão a gente não vai levar nada Caiu alguma coisa aqui? Não Encher isso aqui Encher isso aqui Pano dá pra acumular mais Isso aqui acumula Pita adesiva Isso aqui fecha 10 Sobre um espacinho a mais Engrenagem Tem arma aqui? Não Não Itens com cifrão? Não Talvez seja mais alguma coisa Que eu não estou enxergando Pô, mas essas roupas aqui Também são outras coisas Que é uma besteira, né? Levar, né? Pra deixar tudo Ó, eu vou tirar isso aqui Botar isso aqui Quando eu vou tirar Eu vou botar esse Essa fita eu vou tirar E vou botar isso aqui Dá um short Short E pronto Escureceu Feio Feio o negócio Capaz da galera vir me atacar, hein? Eu tô ferrado, velho Vou tentar encher mais a bag aqui Só que eu vou fazer isso aí cegas Ó, voltei aqui pra base, cara Porque não dá pra trabalhar de noite Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela lanterna de cabeça É... E daí eu vou fazer uma bateria de níquel Provavelmente vai durar mais Do que... Do que a bateria normal, né? Porque é uma porcaria Pra aquela lanterna Eu acho que vai dar pra Ver alguma coisa Não sei, pelo menos a gente tem que testar, né? Ou então Eu levo Vamos ver o que é melhor Então eu levo Sinalizador Que também não é ruim Sinalizador Ajuda bastante Vou guardar aqui o Juberê Guedé Isso aqui eu já sei que eu tenho Isso aqui eu não quero Isso aqui vem pra cá Isso aqui vem pra cá Essa parada que eu já tenho Então vai pra cá Desseante lá em cima Sobe aí Fofão Fofinho Lindão Lindinho A gente pode construir Aqui essas Armaduras suas Que eu tenho E depois vender também Isso aqui é um truco Meu Deus Será que vai vir Atacar? Se vier pode vir, né? Porque agora já tá de manhã Era só contar Mas não entende Esses caras aqui Sete Será que veio Alguma coisa interessante? Merda nenhuma Debaixo aqui Vamos ver se dá pra fazer SD Liberado Liberado Bloqueado Liberado Liberado SMG Liberado Liberado Bloqueado Liberado Liberado O rifle Que é o mais rápido Mais Como que se diz? Mais forte Eu já tenho O segundo Mais forte É É o Hunter Hunter rifle Esse aqui, ó Cabe oito Oito balinha nele Eu não vou usar um rifle Não vou ficar usando um rifle Que é mais fraco, né? Caiu alguma coisa? Eu quero fazer o sniper A gente tá bloqueado aqui A melhor peça Impressionante, né? Hitec stock Precisamos do Hitec stock Precisamos É Hitec stock É a única peça Do que eu tô precisando Aqui Que tá bloqueada Que eu realmente preciso Pra fazer as armas Que estão esperando Cara, não sei se eu vou ficar Fazendo isso aqui não Porque Tô Fim de line Aspawn Vou tomar um negócio desse Ah, tem que armar a minha Aqui, ó A gente tem que ir Um parque não Ashbound Vou botar uma bandeira lá Aqui a gente já A gente já invadiu Eu vou arredar isso aqui E vamos deixar quieto Vamos fazer de novo Aquele esquema Separar o material Para a bandeira Split 25 Pegar um Um paninho aqui Split Pegou tanto certo, cara Porque Até dessa vez Vamos fazer assim, ó Vamos Vamos levar um 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 sinalizador, cara Split Sei lá Vamos levar uns 3 aí Deixamos 20 E Não vou precisar matar ninguém Entendeu? Vamos sair rápido Antes que a galera Vem me atacar aqui Se eu voar Eles Eles não atacam Um sentido Ashbound Que é sentido Bridge, né Para trás é bridge Olha Mar profundo Começa aqui Vamos passar pelo estacionamento Outro lugar que a gente não viu Não veio Lugar Trevis Esse aqui, hein The parking lot Vamos chegar em Ashbound Ashbound a gente acabou indo Porque fazia parte da missão do caderno Então a gente veio aqui Para cumprir a missão Espero que não tenha dado respawn Em ninguém Porra Será que eu paro aqui em cima, cara? Não vou conseguir parar, né? Porque eu tenho medo Ali, ó Ali, ó Tem medo que a galera vá na água E Chega para me atacar E me pega aqui, entendeu? Porra, beleza Seguimos Porra Lembra que o pessoal Costuma vir E atacar meu helicóptero? Tá Ash B É É 2B, não Ash B B Só vou botar Ashbound mesmo Aí, rapaz Pessoal, temos 3 3 3 referência Para atacar aqui Será que eu Cara, eu consigo subir aqui Se eu descer, né? Porra, voltou tudo Melhor para nós, né? Não sei se eu peguei tudo também Acho que é porque faz tempo Que eu vim aqui Vamos ver o que vai vir Opa Azul Pnuch Então tá, beleza Que teteia, velho Vamos procurar um baú Bacana Ó, esse aqui, ó Ah, que delícia o verão Esse aqui, eu acho que não é muita coisa boa, não Ah, isso aqui é interessante Eu queria o Eu queria o baúzinho O cofre E aquela caixa Tem uma caixa mesmo que é Fenomenal Esse aqui é muito legal E É Cara, vem Negócios esses Tem que comemorar, hein, velho Vamos subir Eu quero procurar Baú bom, velho Baú bom Tem uma coisa aqui em cima Ou caixa de arma, né? Caixa de arma também é legal Porque vem arma quebrada Ah, aqui tá meu helicóptero Beleza Aqui tem uma máquina de lavar Que vocês vão ver Ah, esse aqui veio sinalizador Ah, tem tempo que não Ah, essa caixa aqui Vamos nessa caixa Essa caixa, o cofre E a caixa de Olha quanta coisa, cara Meu Deus Tem que enfiar nos olhos Não tem o que fazer Vou ter que ir lá no Munição de pistola Vou ter que ir lá no pirocóptero Meio dia Uma hora Beleza, cara Consegui fazer um loot bom aqui Parei num lugar bom Ó, vamos guardar os itens Estão estocados Ao máximo já Esse comprimido Eu realmente não uso mais pra nada Esse aqui fica também Essa peça, essa peça Por enquanto eu vou deixar aí Depois eu volto e deixo mais coisa Vou pegar o que caiu Não acabo esquecendo Eu acho que era uma coisa boa ainda Munição Vamos ver se a caixa aqui Quero tão Maravilha, cara Eu acho que de Pegamos Pegamos os itens principais Agora vamos pros secundários aí Vou tentar fazer o máximo de limpo Se anoitecer um pouquinho Não tem problema Que eu tô com Tô com uma paradinha lá, né Sinalizadores Panda Filhoteca de pé É, substância Fazer combustível 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 Tem mais fitas adesivas ali do lado Talvez venha Mais sinalizador Se eu precisar O sinalizador Tu joga um Ele ilumina tudo já É, não veio A caixa Caixa de Partes elétricas Minha tara Acho que foi aqui Que a gente veio Na faca, né Foi o primeiro Ataque que a gente Veio na faca Violento Fechou, fechou Não confere na bag É Dois espaços Um espaço Tem pano Que espaço Tem Tem espaço Para madeira Opa Madeira e pano Deu aqui Pode ser que tenha uma coisa Aqui embaixo, né Sabe-se lá Tinha um lugar Com Mais madeira Tem um espaço Para borracha Tem Substância Três espaços Vamos ver Tem O link Aqui em cima Ah, aqui Tinha aquele Cofre Beleza Vamos pegar mais Sucata Combustível Tem espaço Tinha aqui Mudra Tinha aqui Tinha aqui Comido. Ah, bosta de cárvão. Tchau, cárvão. Mas combustível tem espaço, vel? Tem. Então vai. Bara, subiça. Não sei se tem espaço não, cara. Deixão pouco aqui. Peguei isso aqui. Vamos guardar no helicóptero. Sai. Chest. Pois bem, neném. Acumular o scrap cheio. Borracha cheia. Substância cheia. Acho que não tem mais o que colocar, né? Ah, o charuto. O que mais? Ah, umas peças. É isso aí, meu filho. Vamos pegar o... Olha o canteiro, cara. Para plantar, né? De certo. Calma aí. Tanto facado aqui, ô. Incrédulo. Quanto que eu peguei? 96. Olha, tá um número bom. Definitivamente. Não sei se eu acho o resto não, porque... Difícil achar 100%, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos jogar uma encrenca dessa aqui. Vamos jogar um para cá. E um para lá. Vamos ficar... Pulpando. Já vai nos ajudar. Aqui, garoto. Vamos ver. Que eu joguei essa porra. Quanto? 100% malandro. Puta, Dora. Puta merda, velho. Isso é... A benção do senhor, velho. Muito difícil. Eu não consigo achar 100% de fácil. Vamos ir embora. Feliz e radiante com a bandeira. Plena e constante. Nossa, olha só onde ir embora. Que maravilha. Galera, eu vou ficando por aqui. Conquistamos Ashbound, que já temos invadido. Mas hoje foi o dia da bridge. Bridge. Está ali a bridge, ó. Aqui na frente. Sumiu agora. Vai estar ali. Eu não sei para onde tem que ir. Eu tenho que ir para cá mesmo. É, vamos passar por cima do estacionamento. Pessoal, obrigado pela companhia de vocês aí através dos comentários. Valeu demais. Porra, fico muito contente de poder interagir com vocês todos. Participação muito legal. A gente conversa, troca uma ideia bem massa. Espero que venham umas atualizações boas aí nos outros jogos, nas outras séries. Inclusive esse aqui, né? E vamos juntos apresentando tudo que virá aí. A gente vai se divertindo sempre. Quero convidar a galera aí a colocar o like no vídeo e se inscrever no canal. Sempre peço, porque é muito importante, pessoal, para o canal se manter. Pessoa de diferença está para mim. Preciso dar uma grande ajuda. Não deixe de fazer isso, não. Ajuda mesmo aí. Beleza? Então é isso aí, meus amigos. Tô procurando minha ilha, mas não tô achando nada. Tá aqui, ó. Danada, ela não aparece. Então é isso aí, pessoal. A gente se vê daqui a pouco. Esse foi Sanker Land. E até o próximo.